Então ele já vai pedir a flash antes, ele já sabia que eu tava oferecendo flash, né? Ó, aqui ó, aqui ele pediu a flash já, ó. Pediu a flash, foi pra cima. Teve oportunidade aqui, certo? Não deu certo, já tá voltando. Aí ele vai ter mais uma chance de kill aqui agora. Pegou mais um. Tentou mais uma vez, aqui ele já não queria voltar mais, né? Aí já não tem mais volta. Quando ele ficou na escada ali, era o máximo que ele pudesse matar mesmo. Mas ó, voltou. Bela bala. Mais uma, mais uma. E aí brigou até o final. Pedalou primeiro. Tá nem vendo. Já tá com o chá de escuro bate, simpão. Valeu, Daniel Batateira. Ai. E o Malbis, não. Jantares. E o Malbis, ele é slow. Calma, FTP. Oh, fã. Easy kill para mim, as well. Easy kill? Como que é easy kill? Não sei como que é easy kill. Aí, aqui. Tá mais puto ainda agora aqui, ó. Quer ver? Ó. Ah, o cara tá atrás da Molotov. Agora ele tá puto com o do Mal. Pronto, falei. Tá putasco do Mal. O do Mal passou, fez a Molotov errada na porta, ó. Ele tá acostumado a jogar com o Bumbla, porra. A gente assistiu o Bumbla hoje. Um dos melhores caras fundos dos T2 que nós já tivemos a esperinha de assistir. Aí o do Malbis vem e faz aquela Molotov vagabundo no fundo, ó. Não avisa que pode tá errada. Pica. 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 Aí eu tive que ir na frente aqui pro Simpon, né? Ó, ó, ó. Flash do Malbis, pode flash da janela. Vai. Upside, pica. Upside. Um álbum. Um shot. Agora aqui tinha fludido já, vou ler, né? Do Mal, do Mal jogou bem. Aí eu pego. Se escondeu bem, hein? Simpão salvou. Uma plataforma. Uma plataforma. Ô, louco. Aí esbocou com style. Que isso, Simpão? Tá parecendo um Ronaldinho Gaúcho, meu velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Tá bom pra você? Que isso, Simpão? Você tá parecendo um Ronaldinho Gaúcho, meu velho. O bruxo. Ah, louco. Caralho, o bruxo, velho. O bruxo meteu uma smoke tabelada na base. Que marra, Simpão. Pistol pro fundo. Já perdeu o pistol ainda, velho. Vai ficar 14x5 esse jogo, meu velho. Ó, quem que tomou a bala aí pro Simpão? Ha! Fala aí, Simpão. Quem que o Malvis deu essa premiada? Essa bala é pra você, meu garoto. Entrei aí e tomasse a cabeça e ia essa bala pra você. Não, não, não dá, não. Não dá pra não se divertir com isso. Não tem como, velho. Ele fica muito puta, velho. Não, é a função. Não é questão de ser Bater, não. Cara, é uma W, ele não vai entrar na frente. Só como tem dois AW, alguém tem que ir na frente, entendeu? Caramba, tá. Ah, esse tiro foi bom, hein. Esse tiro foi difícil de dar. Cravou na rampa. Cravou no Guzzi primeiro, ninguém veio. Achou que era flash nele, não era flash nele. Ih, vai ser eu e ele. Ó, eu e ele aqui vamos trazer esse round, hein. Um pra ele e dois pra mim, velho. Assiste aí. Era pra acabar aí já, velho. Era pra acabar aí já. Fica vendo. Ó lá, morre um amigo, morre outro amigo. Ai, calma, cipão. Calma que o pai tá aqui também. Não é assim também não. Isso, karma. Então vamos lá, hein. Acredita, cipão, porra. Vamos, cipão. Dá uma moral aí, porra. Uma rampa. Uma longa. Ramp. Ramp, peaking. Ramp, dead, rap, dead. Tung, dead. 1 HP. Lobo, peaking. No, no, no. 1 ramp, 1 ramp. Ramp, dead. 50, dead. Eu acho que ele foi sharp, não sei. 1 HP. Could be everywhere. Lobo, sick, meu amigo. Eles estão lá, um lado, um lado, peaking de lado. Be ready. That side. Flash and CT. I'm going inside CT. Ok. Short. Very short. Nice. Watch out, thank you. No, I didn't want to be sharp. Oh, nice. Taco, you're right, my friend. Hahaha. É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO. A boa notícia é que eu tenho a solução. Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora esse sonho pode se tornar realidade. Coloque um ponto final na vida de carregado. Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Phelps e outros Pro Players. Corre antes que seja tarde demais. Acesse pelo link da descrição. Ah, você matou o nosso. Ah, seu Matau battle era nosso. Oh meu Deus Feste a direção Nossa senhora Está aí Feste a direção O que ele está? Estou no balde Estou na esquerda Espera, está na balde Na balde Abrabe Não Então, você está em pontos 1, 2, 3, vai! Slap, morto! Ct-las! Ela está pegando você! Cuidado, faça-se! Boa! Vamos, galera! Boa, galera! Caramba, isso é grande, irmão! O que é isso, mano? Ok, estou no carro, tenho um short de carro Tive! Tive! Vou ajudar Lung agora! Vamos Lung, vamos Lung! Tive! 1, 2, 2, 1! Flash a bomb! Flash, eu vou ajudar! Boa! Boa! Sexta kill! Tive! 1 foi Lung? Não, 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 não tem. Você tem flash? Outro! Tome, tome, tome! Outro! Estou esperando para você! Tome, tome. E aí? Oof! 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 Oh, mano! Um novo corpo em frente! Um novo corpo! Peguei bomba! Um derrubar! Sim. Já está. Um corte atrás! Sim. Eu toquei para a plana. Sim. Vai ser um corte. E um 8? Um forte. Um forte. Apera é muito largo. Apera é muito forte? Sim, eu acho. Arcar! Um shot, um shot oping. Ele está no ar. Ele está no truss. Ele está no truss. Ele está no truss. Truss no lado. 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 No way. Sim, por favor. Lurian no meio ramp. Não, não, não. Só come share rápido. Lurian no meio. Há, escuta. Há, escuta. Há, escuta. Há, escuta. NICE! Aplausos! 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 O que? Oh meu Deus. 77 mil. É o record. 69 mil. 69 mil, mano. Oh meu Deus. Aplausos! O que? Aplausos! 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 Aplausos!